Oi, eu sou o Gabriel Jordan do arroba.hjrd e no vídeo de hoje eu recebo a minha irmã porque a gente vai gravar um vídeo bem diferente Oi, eu sou a Adria, estou sendo... Ah, não, não, não Ah, vou deslocar, porque ela não deu pra ver Oi, não! Gente, menina Oi, eu sou a Adria Durante o último ano, muito provavelmente, vocês viram várias blogueiras fazer esse tipo de vídeo Onde durante um dia elas convidam a irmã delas pra virar blogueira, né, durante 24 horas Fazem a maquiagem, escolhem looks, tiram selfie, postam foto no Instagram, sabe, vida de blogueira Elas só não contaram pra vocês que na verdade as blogueiras tem que ficar respondendo e-mails de pergunta ruim E passar 8 horas por dia registrando vídeo, mas vida de blogueira é tudo, gente, continuem acreditando Mas no vídeo de hoje a gente vai levar essa brincadeira um nível acima Nós estamos falando de maquiagem, cabelo, unhas, selfie, look e também um Instagram e um canal no YouTube, minha filha Porque aqui é o pacote completo Ou seja, de fato, no final desse vídeo já tem uma blogueira pronta pra vocês seguirem e consumir o conteúdo dela Então se você já gostou da ideia, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like nesse vídeo E também já se inscreve no canal da Adria Depois que o vídeo acabar, que eu vou deixar na descrição Também já segue ela no Instagram E claro, continue assistindo Então, vamos começar por maquiagem Porque esse canal é de maquiagem, né? A gente vai fazer várias outras coisas hoje, mas vamos começar maquiando a minha irmã Vou começar preenchendo as sobrancelhas da minha irmã com uma sombra marrom média Já no final da sobrancelha dela eu vou usar um tom de marrom um pouquinho mais escuro Pra fazer a cauda Agora eu vou vir em um desses pentinhos de pinchar a sobrancelha Pra esfumar o início da sobrancelha dela Que ainda tá marcado, que eu deixei propositalmente Como estamos fabricando uma blogueira nesse momento Vamos usar produtos de blogueira Vou usar a base corretiva da Mari Maria Pra iluminar o arco da sobrancelha dela Nossa, o que é esse branco aqui? Embalagem, não jogou a maquiagem Enfim, então vamos lá Vamos usar produtos de Mari Maria A gente vai começar pelos olhos, mas eu já vou aproveitar pra fazer o recorte superior da sobrancelha dela Porque essa aqui é a base que a gente vai usar no rosto inteiro Essa aqui é a base mate de alta cobertura da Tracta Tá, vamos logo fazer os olhos Como estamos me maquiando uma blogueira Vamos usar uma paleta de blogueira Essa aqui é a BD Sunflower da Bruna Tavares Sinto muito pra boca rosa, mas Não tem como usar duas paletas ao mesmo tempo, né? Bom, essa aqui é a paleta Eu vou começar nessa corzinha aqui Que é a vida Vou fazer essa marcação aqui, ó Desse jeitinho, no olho da minha irmã Agora, com esse lado do pincel que tá limpo Eu vou vir nessa cor aqui Deixa eu parar de falar o nome das cores Cada cor é de uma cor e vocês vão Olha na paleta de vocês E aí eu vou esfumar essa primeira cor que eu usei com essa outra Tá bom, deixa eu ver Venho esfumando mais nessa porção externa aqui Porque eu não quero levar tanto pra o canto interno do olho Essa cor mais escura A gente não vai fazer cutting Então tem que levar bem essa distribuição dos tons mate Agora eu vou vir nesse tom chamado Natureza E eu vou aprofundar o canto externo do olho dela Com esse pincel nessa cor aqui Eu vou marcando aqui mais no cantinho interno Porque eu não quero tanto que essa cor apareça Não quero tanta cor no cantinho interno E vou puxando um pouco pro centro da pálpebra Com essa base nessa corzinha feita Vamos passar pra esse laranjinha A gente vai colocar bem pouco laranja É só pra dar um degradêzinho a mais Por fim eu vou misturar esses dois tons Shimmer de dourado e de dourada também Só que mais claro Pra iluminar o arco da sobrancelha E com o meu dedo mesmo Eu vou concentrar aqui no cantinho interno do olho dela Vou usar a base de alta cobertura mate da Tractanela Porque toda blogueira ama base mate de alta cobertura Dicas de blogueira, menina Puxa a base pra outras coisas Vamos no corretivo da Mari Maria Eu vou usar pra iluminar os pontos altos do rosto dela E aí eu vim depois na esponja Puxando pras regiões que eu quero Eu venho trazendo aqui pra cima E pro centro do rosto Vou vim no pó translúcido da Adversa Pra salar o rosto dela Antes eu vou passar a Biru Blender só mais uma vez Só pra garantir que não tem nenhum vinco na maquiagem dela Agora vamos contornar ela usando produtos de blogueira Esse aqui é o BT Contour Knuckle Brown Sugar da Bruna Tavares Tá vendo? A linha ficou bem mais fininha E agora que eu deixei esse pó mais claro cozinhando no rosto da Adversa Eu vou vir nesse mesmo tom que eu usei pra cortar o nariz Não cortar o nariz não né Cortar o contorno do nariz dela Vou vir agora no Too Glow Lose Highlighter Powder da Ruby Rose Na cor Adorable Que é esse tom de champanhe que eu acho que vai ficar lindo Vai super combinar com a make da Adria Hoje eu tô fazendo o iluminador antes do blush Porque alguns vídeos atrás eu prometi pra vocês que eu ia mostrar essa técnica Então eu tô aproveitando que eu já tô fazendo a make da Adria E eu vou fazer Ah, meu amor, o nariz de blogueira Você reconhece uma blogueira quando só o nariz dela tá aceso com nenhum farol Vou misturar esses dois blushes Esse aqui é o Rosa 69 e esse aqui é o Bronze 47 Ambos da Natura E aplicar entre o contorno e o iluminador Vocês podem prestar atenção que eu já deixei o iluminador da minha irmã um pouco mais marcado Porque eu vou vir fazendo a transição com o blush Depois de ter aplicado o iluminador Que é diferente do que normalmente as pessoas fazem Geralmente a gente aplica o blush antes Blogueira, é tudo sem noção Aí você vai passando blush na cara todinha Agora é um passo que é você que vai fazer Porque você tem gatilho Que é passar esse lápis De... Que é passar esse lápis de olhos marrom Tá na tua aquarela Marrom ou preto? Marrom Tá vendo preto? É marrom Pronto, voltamos Ela aplicou o lápis Curvou os cílios E aplicou também a máscara Tropical Power Volume Da Ruby Rose Ok, filhos colados Eu queria usar um desses dois batons Porque Bruna Tavares é de blogueira E esse aqui é da Max Love Mas é vegana E blogueira é o que? Vegana, aquela Vamos passar agora pra cabelo Ela vai fazer umas ondas no cabelo dela Isso Na frente assim Pra ficar aquela coisa bem blogueira E já fazendo jabá Se você seguir a minha irmã Aquelas no YouTube E no Instagram Vai ter conteúdo de cabelo também O link do canal dela Tá aí na descrição do vídeo E o teu arroba do Instagram é qual? Arroba eu Exatamente Então vai lá seguir Ok, fizemos um cabelo de blogueira Agora vamos fazer também unhas de blogueira E vamos colocar unhão de blogueira Pronto, ela já colou as unhas E agora vamos colar Colar não Vamos colocar um look de blogueira nela Então a gente já volta com ela já no look certo Pronto, look trocado Agora como uma boa blogueira Vamos fazer o que? Tirar selfie, né? Pega aqui Seu celular E tira algumas selfies aqui Que você vai postar no Arroba eu, Adriacosta Então já segue o Instagram dela lá Transformação completa Vocês acabaram de testemunhar O debut da mais nova blogueira do Brasil O que você achou dessa experiência? Eu amei Ai, não Eu amei, tchau Beijo Eu gostei Eu amei É uma experiência única Aquela Aquela Não, porque muita gente quer ser maquiada por ele, né? E eu tenho que ter exclusividade Mas assim, é cansativo, é Mas é uma experiência muito boa Muito legal, né? Ainda mais gravar com uma pessoa muito maravilhosa Que ele Ah, os de paguei ela pra falar em que ela Então é isso aí Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo E de se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum dos posts novos E também comentar aí embaixo O que você achou desse vídeo Se você gostou da transformação Olha só, gente Produziu uma blogueira, entendeu? Também já passa no canal da Adri Se inscreve Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição E também seguir a gente no Instagram Em Arroba é o Adria Costa E Arroba é a JTRD Amos produzimos o conteúdo pra lá Então é isso aí Muito obrigada por ter topado o convite Ter participado do vídeo Espero que você goste de criar o conteúdo Tanto quanto eu Eu que agradeço pela oportunidade Aham, tô E com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos chegando no fim Eu sou a Gabriel Jordan Eu sou o Adria Costa E esse foi o vídeo de hoje See you Transcrição e Legendas por Quintena Coelho